Bom, todos nós queremos ter um casamento abençoado, mas poucos têm a visão do que verdadeiramente é esta aliança. Quando nós entendemos que o nosso casamento, como cristãos, tem que estar fundamentado, alicerçado, basado nas santas e sagradas escrituras, ou seja, na palavra de Deus, nós entendemos que a palavra nos diz que quando o homem e uma mulher se unem por intermédio do casamento, eles passam a ser uma só carne. Então a primeira coisa que nós temos que entender dentro do casamento, nele não há divisões. Se a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se unem, elas passam a ser uma única carne, Então eu tenho que entender que no dia que eu assumi um compromisso com o meu esposo, com a minha esposa, diante do altar de Deus, eu passei a ser uma única carne com ele, uma única carne com ela. E a partir de agora nós não podemos mais ter vidas divididas, porque nós somos uma unidade. O problema dos últimos dias é que as pessoas têm distorcido a visão do que verdadeiramente é o casamento cristão. Porque quando nós sentamos para aconselhar casais em crise, a primeira coisa que nós percebemos é que eles tinham vidas completamente divididas dentro do casamento. Começa com as minhas senhas e as suas senhas. Ou seja, o esposo não tem acesso ao Facebook da esposa, a esposa não tem acesso ao Instagram do esposo. Cada um tem as suas senhas, tem as suas divisões, tem a sua privacidade. Quando na realidade dentro do casamento nós somos uma única carne, onde não deve haver esse tipo de divisão. Então se você é um cristão que quer ter um casamento abençoado, a primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar as divisões do seu casamento por terra. Se você não teme o que tem dentro da sua rede social, libere a senha para a sua esposa. Se você não teme o que tem dentro do seu mundo virtual, então libere a senha para o seu esposo. Porque um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Aquele que levanta divisões dentro do casamento, ele começa a caminhar para o divórcio. Divisões dentro do casamento pode prejudicar tanto quanto um corte no corpo. Observe que nos últimos dias os casais que estão em crise, eles já não se comunicam, eles já não conversam. E a partir de agora cada um tem os seus segredos, a sua própria vida, quando na realidade deveriam viver em unidade. Com certeza viver debaixo do mesmo teto não é algo fácil. Exige muito amor, muito companheirismo e muita compreensão. Porém, quando nós baseamos a nossa caminhada, o nosso relacionamento na palavra de Deus, nós alcançamos um casamento abençoado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar esse padrão do mundo, de dentro da nossa casa. Onde cada um tem a sua senha do Facebook, onde cada um tem os seus próprios segredos, onde cada um tem a sua própria vida. Onde cada um tem o seu próprio dinheiro. Não, se eu sou uma só carne com ele, se ele é uma só carne comigo, nós vamos viver os nossos sonhos juntos e resolver os nossos problemas juntos. Não existe a minha senha, não existe o meu segredo, não existe o meu dinheiro. Não, somos nós dois. É as nossas senhas, os nossos sonhos, os nossos problemas. São a nossa vida, porque nós vivemos em unidade. Não deixe que o mundo padronize o teu relacionamento. Não deixe que o mundo dite as regras dentro da tua casa. Mas viva conforme a palavra de Deus. Põe as barreiras por terra, põe as divisões por terra. Eu não entendo como um casal cristão quer ser abençoado colocando barreiras, privacidade, limitações dentro do seu próprio casamento. Um casamento, ele é pra ser vivido em unidade. O que muitas vezes nós escutamos é, não, é porque eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha senha, eu tenho o meu dinheiro. A partir do momento que você casou, meu querido, a partir do momento que você casou, minha amada, não existe mais o seu dinheiro, a sua vida, não. Existe o dinheiro de vocês, a vida de vocês, as dívidas de vocês. E vocês vão ter que trabalhar juntos pra resolver cada um dos seus problemas. Se quiserem permanecer junto, até que a morte os separe. Legenda Adriana Zanotto